Olá, sou o Dr. Marcelo Braga, geriatra aqui da Policlínica de Bairueri e na verdade um assunto muito interessante dentro da geriatria seria com relação a quedas. Hoje em dia nós sabemos que um em cada três idosos, ou seja, acima de 65 anos, eles vão ter uma queda em algum ano, chegando a esse número um valor até maior que na verdade um em cada dois quando ultrapassa a idade dos 80 anos. Quando se analisa queda na verdade não é só o risco de cair, é as complicações que vem com relação a isso. Pode ter fratura óssea, pode ter algum acidente cerebral, alguma coisa com o cérebro. 80% das quedas são dentro do domicílio, ou seja, dentro da própria casa. Então em termos de recomendações gerais, o que nós orientamos? sempre ter os móveis mais afastados, os móveis mais lateralizados, ou seja, sempre encostados nas paredes. Evitar móveis de centro, principalmente mesas baixas, evitar também tapetes que podem às vezes gerar o escorregão. No segundo ponto também com relação ao calçado apropriado, ou seja, o calçado do idoso ele deve ser aquele calçado aqui que ele vai se fixar perfeitamente ao pé. Então evitar o calçado que ele é aberto na parte de trás do tornozelo. O calçado tem que fixar, ele tem que prender atrás. Então o chinelo é o grande vilão. E até com relação ao solado. O solado tem que ser apropriado para não correr o risco de quedas. E também tem outros fatores. Aqui tem a ser analisado juntamente com o médico. O uso de medicações que pode propiciar a dar, ficar muito tempo em jejum. Às vezes alguns medicamentos até para dormir pode estar ocasionando isso. Então nesse sentido vale a pena sempre ter esses cuidados. E outras medidas de segurança. Fitas antiderrapantes. Qualquer mesmo seja um degrau. É importante. Corrimão instalado nas escadas dos dois lados, que é um detalhe pequeno. À noite quando for dormir evitar sapatos jogados ao longo da sala. Às vezes considerar uma luz iluminando o ambiente bem lá no fundo para não ficar aquele ambiente super escuro. Ou às vezes deixar uma lanterna, um abajur de fácil acesso do lado. Então são pequenos detalhes, mas que evitam complicações. Mas se diminuindo esses riscos, com certeza pode evitar uma nova queda. E claro, não limitar, não incentivar o medo da queda. Mas diminuir o risco de ter essa queda em si.